A concorrência e para a convergência, para o dissenso e para o consenso, a competição e o entendimento. Nós chegaremos ao entendimento e o partido, se souber administrar com competência esta situação, sai revitalizado do episódio. Um partido não pode ser um curral, onde vivem vaquinhas de presépio dizendo amém a tudo e a todos. Um partido tem que ter o espaço para a opinião, para a divergência, para o debate. O caminho ideal é acomodar Serra no Instituto? Olha, o caminho ideal é acomodar todas as forças políticas existentes, levando em conta que um partido não tem proprietários. Não se pode dividir o partido entre duas correntes. O partido tem que ter como proprietária a sua militância e como proprietário maior a população que nele acredita. E a responsabilidade do partido é oferecer um projeto alternativo de poder para o país em 2014. Esse é o nosso caminho. Para esse caminho, os nomes não devem ser postos agora. Colocar um ou dois nomes desmerece as demais lideranças que o partido possui. São oito governadores, onze senadores, ex-governadores. O que o partido precisa agora não é discutir o nome, é discutir o processo. É definir o modelo para escolha. E o modelo adequado é aquele que respeita a militância partidária. É através das eleições primárias que convoca todos os militantes a uma decisão importante, que é a da escolha do candidato à presidência da República. Se não conseguir a união nesse encontro, pode perder uma boa oportunidade até de tentar faturar em cima de um momento de fragilidade do governo Dilma? O momento é exatamente de uma reação contra o que há de nação no governo, de contemporização em relação à corrupção, essa estratégia de colocar sujeira debaixo do tapete. Esta deve ser a razão da nossa unidade, da nossa força e do nosso consenso, para que num momento como esse, um governo à deriva não fique à vontade para fazer mal ao país. Senador, se o partido vai ser unido daqui, isso nós vamos ver agora. Agora, que o partido está dividido até agora e está. E essa divisão no principal partido de oposição, não deixa a posição fraca demais para poder combater ou fazer alguma coisa com o governo? Olha, depende do desdobramento. Se nós soubermos administrar essas divergências, revitalizamos o partido. Porque um partido sem pretensões, sem postulações, também não é um partido vivo. Nós podemos, sim, separar as nossas divergências internas do consenso que devemos ter em relação à nossa responsabilidade pública diante do governo que nos opomos. Senador, o senhor como senador paranaense, o que você acha de um paranaense em frente à juventude nacional do PSDB? Não importa o Estado. O que importa é que a juventude possa ser conduzida com disposição, com determinação, com inteligência e com competência. E eu acredito que será, como o Marcelo. Senador, se a oposição não tivesse tão enfraquecida, seria mais fácil enfrentar o governo? Olha, aí há controvérsias em relação ao enfraquecimento da oposição. Porque há um fenômeno que talvez não seja só nacional, seja até internacional, que há atração fatal que o poder exerce. Então, a oposição está fragilizada não só no Brasil. Há uma redução numérica da oposição no município, nos Estados e na União. No Brasil é um fenômeno poupável. Agora, nem sempre quantidade pode substituir a qualidade. Nós temos que substituir quantidade pela qualidade. O PSDB tem se empenhado no Congresso, especialmente nesse episódio de Palocci, tem feito uma oposição com muita força e contundência. Eu acho que esse é o nosso papel. Obrigado.